Olá galera, estou aqui no Campo Santo de Planura, como vocês podem ver aqui, Campo Santo de Planura, Minas Gerais, não vou filmar muito para vocês, porque meu sei lá, os vídeos já estão enchendo a memória de osso aqui, entendeu? Então espero que vocês deixem o seu like e comentem nesse vídeo aqui no Campo Santo de Planura, fideliza no like, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis!